Domingo, 27 de agosto, e hoje é dia de quê? De noiva! Oi, minhas lindas e meus lindos! Tudo bom com vocês? Começando mais um vlog de dia da noiva que vocês nem gostam aqui neste canal. E hoje é um espaço diferente, hoje é o dia da minha noiva, Ana, maravilhosa. E eu estou aqui na Fleming Recepções, pra você que é aqui de BH, que sonha em casar em um desses espaços maravilhosos aqui na Orla da Pampulha, com certeza vocês já ouviram falar na Fleming Recepções, que é um espaço super consolidado que tem aqui na Pampulha. E claro, né, gente, o meu papel aqui é o quê? Mostrar os bastidores do dia da noiva e detalhes também do espaço. Então, bora lá! Começando do começo, aqui, gente, é toda a estrutura da sala da noiva. Olha que perfeito! Hoje, eu nem precisei trazer a minha ring light, porque a última noiva, na verdade, a primeira noiva que eu fiz aqui, que foi a Jéssica, no dia 30 de julho, a iluminação aqui é tão maravilhosa desse camarim. Aqui também, sabe, nos detalhes aqui na sanca do teto. E assim, super confortável e espaçoso. Tem aqui as cadeiras mais confortáveis, pra fazer tanto o penteado quanto a maquiagem. Tem espaço na bancada, pra poder organizar tudo. Tem aqui, olha, sofá, tudo certinho, né, pras acompanhantes ficarem bem confortáveis. Tem ali, deixei as minhas coisinhas ali no cantinho, mas tem ar-condicionado, que é super importante. Também tem, gente, essa estrutura aqui, olha, do banheiro com hidromassagem, que as noivinhas nem gostam, né, pra poder fazer o dia da noiva. Aqui é bem bonito. E também, gente, tem um closet. Olha que chique! Aqui pra organizar os vestidos, com muito espaço. Nossa, eu fiquei encantada a primeira vez que eu vim aqui, porque é uma estrutura, assim, sensacional, que proporciona um dia da noiva muito confortável, e isso é muito importante. A bancada de penteado já está prontinha aqui, porque eu sempre começo pelos penteados, né, e eu vou agora lá pra baixo pra mostrar pra vocês detalhes do espaço, porque depois que eu começar nas produções, é só trabalho. Já deixei os hobbies apostos, e, gente, eu juro pra vocês que eu vou gravar um vídeo só mostrando esse hobby e essas pantufas, pra dar muitas dicas pra vocês, tá? Porque, assim, o dia da noiva fica um luxo. Olha que delícia! Inclusive, eu já quero comprar uma pantufa dessa pra mim, tá? De tão confortável que ela é. Saindo aqui da sala da noiva, tem todo esse espaço aqui, tá? É como se fosse um balcão mesmo, um hall. E eu vou mostrar spoilers que vocês vão gostar aqui da cerimônia. Olha, gente, que espaço maravilhoso! E como vocês podem ter percebido, né, tá nublado, choveu, mas em nome de Jesus vai chover tudo agora, pra na hora do casamento. Tá um céu lindo, maravilhoso, tudo sequinho, porque, gente, Deus ama casamentos. E eu tenho certeza que vai ser um casamento lindo. Já tô profetizando aqui pra Ana. E olha só que espaço lindo, né? Quando a noiva sai da sala dela, esse aqui é o caminho, ó, que ela faz até ir pro altar. Depois dessa portinha, já começa a recepção. Eu vou mostrar pra vocês. A decoração já estava pronta, gente, maravilhosa. Só faltava mesmo colocar, né, mais tarde os últimos detalhes, os docinhos, terminar ali a mesa do bolo. E, gente, olha que perfeito! Essa estrutura desta mesa de bolo de milhões! Ficou lindo demais! A combinação das flores, o bolo... E bem de frente da mesa do bolo, fica o espaço da boate, com esses jogos de luzes, uma pista iluminada, que fica bem bonito também. E o ambiente, vocês podem ver, que é, assim, bem espaçoso. Aí, uma decoração bem linda pro casamento. Detalhes das mesas. Já estão aqui, tudo prontinho ali. Pra vocês aqui, os ganchinhos, você pode colocar. E play nas produções, começando pelo penteado da mãe da noiva. Ela escolheu um coque. E antes de começar, gente, eu sempre peço que a cliente me mostre uma inspiração do que ela gostaria de fazer. Explico ali, né, os pontos principais. A gente faz as remarcações. Pergunto se ela quer deixar algum fio solto pra ornar o rosto ou não. Fazer o alinhamento desses detalhes é muito importante pra que a cliente saia satisfeita. Mas antes, uma pausa para um lanchinho. E agora sim, resultado final do coque dela. Ficou muito bonito. E, gente, eu não resisti, eu tive que gravar. Olha só as três sandálias da noiva. E você achou que era só isso? Não. Ela teve também dois vestidos. Um pra cerimônia e um pra festa. Vocês acreditam nisso? Ela pensou em tudo, gente. Uma das noivas mais organizadas que eu já vi. E agora sim, depois do penteado da mãe da noiva, vamos pra quê? Pra maquiagem. Ela me pediu uma maquiagem que a valorizasse, que não fosse nem tão forte, mas nem tão apagada, né? Porque a mãe da noiva também, né, precisa estar muito bonita, tá maravilhosa. Então ali eu caprichei numa pele bem bonita, nos olhos fiz um esfumadinho marrom, perguntei a ela qual era a cor do vestido, se ela queria cintilância ou não, e ficou linda. Agora, o penteado dela, da estrela do dia, da protagonista da noiva. A gente tinha feito um teste e ela escolheu um penteado semipreso. Tchã, 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 noivinha pode levantar e ver se eu penteando. Se eu penteado princesa. Se eu penteado bem princesa. Gostou? Eu sou suspeita pra falar, né, gente? Então eu prefiro mostrar, porque senão eu ia falar que ficou lindo. Maquiagem agora da noiva. E também, gente, mais uma segunda remessa do lanchinho, porque elas merecem. Nossa, que trai, gente. O recebimento do buquê, gente. Que buquê lindo. O formato ficou maravilhoso. as flores. Nossa, cada buquê é uma joia, sabe? É impossível escolher o mais bonito. E aí, spoilers dessa noivinha, dessa princesa pronta. Mãe da noiva pronta. E eu vou contar pra vocês uma coisa. Também fiz a sogra da noiva. A gente combinou, assim, dias antes e deu tudo certo. Calçando o sapatinho da princesa, porque, gente, depois que a noiva já está vestida, o vestido, né, costuma impossibilitar um pouquinho. Então é claro que eu faço esse favorzinho lindo pra elas. Antes de entrar, eu sempre faço questão de fazer algumas fotos, alguns vídeos da noiva antes, né, pra fazer o making of dela rapidinho. Eu faço com muito carinho. E, gente, detalhes da noiva pronta, dos acessórios, do vestido, desse buquê belíssimo, do penteado, do véu que ela personalizou. Como que está o coração, noivinha? Tá demais. Tá demais? Tá demais. Tá muito friozinho, assim, sabe? Gente, vocês escutaram aí, né? Eu adorei a música de entrada dos padrinhos, lindo. Ai, deu até um friozinho na barriga. E antes também, a fotógrafa aproveitando pra fazer algumas fotos clássicas, né? Aí, gente, já era na hora. Neste momento, o casamento já está rolando. E olha só quem está aqui. Meu assistente, pra me ajudar a guardar a minha mudança, gente. Sempre presente. Sempre presente nos vlogs. E olha só o que acabaram de trazer pra gente. Ô, gente, esse Tiago, olha pra você ver, não produziu a noiva, não fez nada. E, ó, vai levar lanchinho quentinho. Gente, tá quentinho. Vocês têm noção? Ai, eu sou muito africada. Eu fico mal acostumada. Já estou aqui no ateliê e passei aqui só pra encerrar esse vlog. Espero muito que vocês tenham gostado, viu? Eu queria ter gravado um pouquinho mais, mas dia de atendimento, meu foco principal é na noiva e de liberar todo mundo intacta no horário previsto. Então, acaba que há alguns momentos eu não consegui gravar, mas foi lindo. A Ana ficou maravilhosa, lindíssima, um doce. Pensa uma noiva, gente, engraçadíssima, maravilhosa. Desejo tudo de bom pra você e pro seu marido, viu? E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de se inscrever, de deixar o like, porque esse canal a cada dia cresce mais. E é isso. Te espero no próximo vídeo. Um beijo. Vou ali tomar um banho, comer alguma coisa e descansar. tchau! Tchau! Tchau!